Gostava de saber quais são as suas expectativas para estas eleições, o que será um bom resultado para o livro? São boas as expectativas, temos tido uma resposta muito boa e as sondagens têm correspondido também. E portanto estamos a falar de um partido que ainda há muito pouco tempo não aparecia nas sondagens, podemos discutir o porquê, razões eleitorais, razões políticas certamente, razões até técnicas e o facto de ter chegado a haver um acordo para excluir o livro dos debates, que nós na Comissão Nacional de Eleições conseguimos que a Comissão Nacional de Eleições declarasse o que era óbvio. Está a referir-se aos debates televisivos. A Comissão Nacional de Eleições disse que a exclusão do livro seria uma distorção dos princípios constitucionais para lado tolerável e hoje em dia é reconhecido por todos, até por quem esteja nos antípodos ideológicos do livro, que o facto do livro ter estado nos debates televisivos e nos radiofónicos também, porque estaremos no dia 20 no debate das rádios, que foi uma mais-valia para o debate político no país, que permitiu, como diz o nosso lema, botar acima e não abaixo. E portanto temos sentido uma excelente resposta da parte dos nossos concidadãos, o que seria um bom resultado. Creio que para o país, também para o livro, mas principalmente para o país, seria a eleição de um grupo parlamentar, que começa, como é sabido, com dois deputados, porque uma situação na qual o Parlamento tivesse grupos parlamentares de todos os partidos, menos do livro, e o livro tivesse apenas um deputado único, significaria que aquilo que nos quiseram fazer nos debates, provavelmente fariam por via do regimento da Assembleia da República. Ou seja... E teria as mesmas regras que teve na atual legislatura Joacim Catar Moreira? Não obrigatoriamente, porque essas regras são redefinidas a cada legislatura pela Conferência de Líderes, e portanto em termos de tempo de palavra, em termos de possibilidade de apresentar propostas de lei, ou de agendar debates parlamentares, estas regras são sempre redefinidas, e nós tivemos uma situação muito particular no último Parlamento, em que havia três partidos com deputados únicos. Numa situação em que haja uma assimetria, em que os outros partidos tenham grupos parlamentares, e o livro tenha um deputado único, aquilo para que eu alerto é que não venhamos a ter o dissabor de depois o mesmo tipo de exclusão que tentaram nos debates, seja tentada na Assembleia da República. Portanto é importante um grupo parlamentar, e as sondagens indicam para isso, ou seja, há sondagens a indicarem 2%, o que significa que no caso do livro, com a nossa estrutura de voto, põe em jogo a eleição de deputados em Lisboa e no Porto pelo menos, e dentro da margem de erro até outros distritos como Setúbal.